Música Eles não reparem, não, do meu rumo Que carnaval é assim mesmo A gente perde a voz e... E só leva no ralo Veja só você Porque o quão podre é a imprensa, veículos estrangeiros estão repercutindo o polêmico tweet do presidente Jair Bolsonaro com o vídeo no qual dois homens aparecem em atos obscuros diante de uma multidão. A culpa não é do senhor Jair Bolsonaro, não. A culpa é da esquerda progressista, cirandeira, que aceita esse tipo de comportamento em plena praça pública. Esta mulher é financiada com dinheiro público. Agora, quando o presidente da República compartilha nas suas redes sociais, dizendo que acha um ato absurdo, aí eles passam de arte. Ah, vou até citar, sabe aí? Atos obscuros. O vídeo publicado no Twitter de Bolsonaro nesta terça-feira é definido pelo jornal americano como uma revolta do presidente diante da cena. Exatamente. O posto tinha o objetivo de criticar o carnaval. Espera lá, tem gente que não gosta. Não precisa ir, fica em casa. Vai assistir aí Globo News, vai assistir o diabo que o carrega, tá? Agora, o presidente não criticou o carnaval. Criticou um ato absurdo em via pública. Os jornais Daily Mirror, The Independent e Daily Mail, enfatizaram o aspecto explícito do vídeo, no qual o homem aparece urinando no cabelo de outro. Seu cabelo é HQ. Compra, hein? Não, 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 não. É... Agora, eu posso, não posso gritar. Mas eu tô com um pau duro. Eu tô com um tesão de ver essa matéria aqui. Um líder do PCC está merda. E o líder, graças a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, do PCC, foi morto em confronto com a polícia do Paraguai. Eu não acreditei mesmo. O local fica a 50 quilômetros da cidade brasileira de Paranhos, no outro lado da fronteira. Um dos integrantes da cúpula do primeiro comando da capital, no Paraguai, o brasileiro Reinávago de Araújo, foi morto a tiros num confronto com policiais no país vizinho, na madrugada de terça, em Vila Iagatim, na fronteira com o Brasil. Segundo o ministro de Rio do Paraguai, ele estava na companhia de Thiago Chimenez, o Matrix, principal liderança da facção paulista no Paraguai. Matrix escapou, mas continuava sob perseguição dos agentes da polícia. Os dois haviam fugido juntos do quartel de grupamento especializado da Polícia Nacional em Assunção, em dezembro de 2018. A polícia fez um ótimo trabalho em Itaí, verdade, parabéns à polícia paraguaia, um trabalho de rastreamento e busca. Eles chegaram próximo deles esta manhã invadindo o local. Ovo com o fronteira armado e este... Perdoa o pabuzega, está no caldeirão do capeta essa hora, chupando, chupiscando, fazendo um lilo-lilo. Não gosto de bandido, desta raça e bunda. Mato grito, mato grito, mato grito, mato grito. Mato grito, mato grito. Seu KVHQ, compra, hein. Uma babarra, uma criança de 3 anos de idade, morrer pela irresponsabilidade de quem quer pular carnaval. Morreu no Rio de Janeiro um menino de três anos que foi deixado sozinho em casa durante dois dias de carnaval. Bernardo, como foi identificado, morreu após ter 90% do corpo queimado em um incêndio que atingiu o apartamento onde estava. O caso aconteceu na madrugada dessa segunda-feira em um apartamento do bairro Paciência, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo informações da Polícia Civil, o menino foi socorrido por vizinhos da família que informaram que a residência foi consumida pelo fogo após um curto circuito e um ventilador. Quer dizer, uma tragédia, uma fatalidade, mas o lugar desse menino é com os pais, não é só círculo em casa. Quando a gente avisa, alerta, é para imitar estas merdas que acontecem por aí, estas desgraças. Ora, o menino está no cemitério. E aí? Porque os pais são idiotas. filhos da puta de puta de puta. Então, também, temos a breve audiência. Muito obrigado. Estamos juntos nesta caminhada. Vamos continuar colocando em prática as nossas convicções e falando a verdade toda àqueles. Tchau! Tchau!